E aí galera do canal Captura Sobrenatural, beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, é o seguinte, como prometido eu voltei aqui na chácara, tá? Relatos de que essa chácara é assombrada, galera. Uma história bem pesada aconteceu aqui, tá? Bem triste. Quem não viu o vídeo, é o vídeo anterior do canal, tá? Porque eu prometi que eu ia estar voltando aqui à noite para fazer o Spirit Box, beleza? E também vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem não viu, tá? Para vocês entenderem um pouquinho melhor a história. Eu vim e gravei tudo aqui, galera. Mostrei tudo para vocês. A chácara é bem grande, tá? Eu não fiz o Spirit Box durante o dia, porque senão o vídeo ia ficar muito grande, né? Mostrei bem o lugar aqui. E também, galera, eu fiquei sabendo que acontecem algumas coisas sobrenatural aqui durante a noite. Então, por isso que eu decidi fazer o Spirit Box agora, tá? Vamos lá, então. Vamos ver se eu consigo obter algumas respostas. Eu só vou dar uma passada com o K2 bem rápido. Se der algum sinal, eu já começo com o Spirit Box, beleza? Ó, quem estiver chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte à nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, os vídeos são de segunda e quinta, às duas horas da tarde, beleza? Mas eu sempre estou soltando um vídeo na quarta-feira também. Um vídeo extra, tá? Então, é segunda, quarta e quinta, às duas horas da tarde, tá? Se vocês quiserem ficar por dentro do canal, sigam lá o Instagram ou a página do Face. Eu sempre posto as coisas do canal lá, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, também me chamem no WhatsApp. Eu vou deixar o WhatsApp aqui pra vocês. Só que faz assim, galera. Primeiro, vocês salvam o meu número. E quando vocês chamarem lá, se identifica quem que vocês são. O nome e de que lugar vocês são, beleza? Aí eu vou estar adicionando vocês lá e respondendo vocês no WhatsApp, tá? Então, é isso, galera. Vamos lá e vamos ver se eu consigo obter algumas respostas do que aconteceu aí, aqui no Spirit Box, beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera. Vamos lá. Eu vou deixar a moto aqui, tá? É... Tava fazendo a apresentação aqui, galera. Olha lá. É... Tomar um pouco de cuidado, hein, galera? O mato tá alto. Choveu também, galera. Eu peguei um pouquinho de chuva na estrada aí, ó. É bem complicado, né? E eu tô sem bota ainda, ó lá. Ó. Minha perna, por causa da minha perna, né? No vídeo, durante o dia, eu expliquei, né? Que eu... Tava voltando numa lenda e acabei... Passando num... A pista tava com óleo e eu não vi. Aí acabei machucando a perna, galera. Tá? Então, por isso que eu tô sem bota. E o rapaz falou pra mim, que passou aqui pra mim o local. Falou pra mim que aqui tá tendo muitos escorpiões daquele amarelo. Aquele venenoso, né? Então, tomar um pouco de cuidado aqui, ó. Eu vou ser rápido, galera. Eu já mostrei o lugar aqui durante o dia, né? Mostrei bem detalhado pra vocês. Eu já vou ligar o K2 aqui, ó. Ó. Vamos ligar o K2. Ó. Se der algum pico, eu já... Só que eu vou querer fazer lá perto da churrasqueira, galera. Onde deu um sinal mais forte, eu senti um negócio perto de mim lá, né? Só vou dar uma olhada aqui rápido demais, hein? Só até aqui, ó. Porque tá cheio de prega aqui, ó. Como eu mostrei pra vocês. Opa! Dá licença, tá? Sou o Ricardo Alves. Tô aqui só pra fazer um vídeo. Tem alguém aqui? Tem não, galera. Tocar lanterna de cabeça também, tá? Pra ajudar. Que vai ajudar bastante se eu precisar aqui, né? Tem ninguém não, galera. Falaram pra mim que não fica morador de rua aqui. Não fica. É... Desde que o lugar falaram que ficou assombrado, não fica morador de rua mais aqui, ó. Vamos lá, então. O K2 tá parado ainda, galera. Qualquer pique eu mostro pra vocês. Eu vou querer ir naquela casinha ali também, ó. Ali ele deu um sinalzinho bem fraco, tá? Galera, não tá tão tarde. Eu esqueci de mostrar a hora pra vocês aqui, ó. É nove horas agora, tá? Não tá tão tarde. É... E parece que tem uma igreja ali no fundo, ali, ó. Que tá funcionando. Eu espero que não atrapalhe o som aqui, não, né? Mas eu acho que não vai atrapalhar, não. Parece que tá tendo culto ali, ó. Nove horas da noite, né? Aqui eu vou entrar pra ver. Opa! Dá licença, tá? Sou o Ricardo Alves. Eu vim aqui durante o dia. Fiquei sabendo da história desse local. Tá? Tô aqui só pra... Ajudar. Se tiver algum... Espírito aqui, ó. Opa! Olha lá. O caduinho já deu um pico, parece, ó. Parece que deu um pico aqui, galera, ó. Tá dando um sinalzinho. Aqui tem energia também, galera. Dá pra sentir. Vou dar uma olhada pra ver se não tem ninguém, né? Galera, pra quem não viu o vídeo de dia, acompanha lá, tá? Que lá eu mostro detalhadamente. A chácara aqui é bem grande. Contei a história também, tá? Mas quando eu estiver lá perto da churrasqueira, eu vou dar uma lembrada da história, o que aconteceu aqui, tá? É, galera, não fica... Não fica ninguém aqui, não. Vamos lá perto da churrasqueira, então. O K2 deu um pico aqui, ó. Só que, ó, parou, ó. Foi um sinalzinho pequeno. Opa, ó lá. Ó, tá mais forte, ó. Ué? Tem presença aqui, galera. Dá pra sentir. Vamos lá perto da churrasqueira lá pra nós ver. Olha a altura do mato. Nossa, velho. O lugar aqui é tenebroso à noite, hein? Mas é isso aí, família. Vem comigo, hein? Vem comigo. Vamos ver se nós descobrem algumas coisas aqui no Spirit Box. Nossa, pé de manta. Nossa, velho do céu. Olha isso aqui. Parece que a minha lanterna tá fraca. Pera aí. Ó, galera. Tá meio alagado aqui. Como eu falei pra vocês, choveu um pouco, ó. Bem complicado. A piscina é bem ali, ó. É que... Olha lá. É que de noite não dá pra ver direito, ó. Vamos. Dá licença, tá? Só vim fazer um vídeo só. Ó, galera. A hora que eu abri aquela porta lá, tem uma porta ali. Eu senti um negócio atrás de mim. Eu senti. E o K2 disparou bem aqui, ó. Então vamos... Por enquanto tá parado aqui. Pra ver se não tem ninguém aqui, né? Tá dando um pico aqui, ó. Só que... Quando eu vim de dia, deu um sinal mais forte, ó. Ó. Vamos ver ali na porta ali. Nossa, galera. O cheiro aqui é forte. Eu não sei porquê, ó. Eu não sei o que é que tem aqui. Deixa eu entrar lá. Dá licença. Tem uma roupa aqui, ó. Não tem nada aqui não, galera. O K2 tem uma disparada forte aqui também, ó. Se tiver alguma presença de espírito aqui, ó. Se aproxime de mim, tá? Eu tô aqui só pra... Opa, lá. Hum, ó. Impressionante, ó. Travou no meio. Ah, parou, ó. Ó, galera, ó. Tem presença aqui, ó. É aqui e ali, ó. Foi onde que eu... Foi onde que eu senti, galera. Senti alguma coisa aqui, ó. Bem por aqui, ó. Se tiver alguma presença aqui, ó, de espírito, toque no meu aparelho. E isso... Ó. Impressionante, ó. Olha, travou o K2. Parou, ó. Ó. Impressionante, galera, ó. Tem presença... Ó, bateu no vermelho, ó. Galera, vamos fazer um Sprit Box. Deixa eu guardar o K2 aqui, ó. Sem enrolação, né. Vamos fazer um Sprit Box pra ver se nós conseguimos obter algumas respostas aqui. Deixa eu me arrumar aqui. Tá muito cabuloso aqui, sério mesmo. Tá muito cabuloso aqui, ó. Galera, eu vou ligar o Sprit Box aqui, peraí. Deixa eu arrumar aqui. Oi. Parece que começou a falar aqui, ó. Aí. Peraí. Voz de homem, galera, ó. Nossa, vai chover. Vai chover, mano. Vai chover. Eu sou homem. Sim. Oi. Tudo bom? Tudo bom. Eu sou o Ricardo Alves, tá? Tô aqui só pra fazer um vídeo, certo? Certo. A presença que está comigo aqui, você pode se identificar? É a presença de um homem? É um homem. É sim, ó. Mas parece que tem duas. Só tem uma presença aqui comigo ou tem mais espíritos aqui comigo? Mais um. Mais um. Mais um. Certo. E essa outra presença é de um homem também? Sim. Sim. Assassino. Assassino, falou aqui, ó. Meu filho, parece, ó. Sim. Certo. Você pode me... Vocês podem se identificar, falar o nome de vocês pra mim? Você. Nome. Narciso. Nome. Narciso. Narciso. Narciso e Fernando, parece, ó. Certo. Narciso, eu entendi aqui, né? É sim. É sim. Certo. Tá bom. Tudo bem, tá? Eu tô aqui só pra ajudar, tá bom? Eu fiquei sabendo da história dessa chácara aqui, tá? Desde já eu sinto muito pelo que aconteceu aqui, tá bom? É... É... Esse nome aqui que eu entendi de Narciso, parece que é Narciso e Fernando, galera. Tá um barulho aqui, ó. A empresa ali parece que tá trabalhando uma hora dessa, velho. É... É... Deixa eu perguntar. Deixa eu perguntar. Narciso, você era o dono dessa chácara? Deixa eu ver se eu... Era o dono, dono. Nossa, nítido. Certo. Da chácara. Certo. Beleza, meu amigo? Beleza, meu irmão? Tá bom? É... A outra voz que está aqui, que eu tinha ouvido, parece que o nome é Fernando. Isso. Isso. Por um acaso, vocês... Narciso, você era o dono dessa chácara e o Fernando é seu filho? O Fernando está aqui também? Está. Está. O Fernando está aqui, ó. Está. E a sua esposa, ela se encontra aqui? Não. Ou ela já seguiu o caminho dela? Seguiu o caminho. Não. O caminho. Galera, parece que começou uma música ali na igreja. Não sei se vai atrapalhar, né? Como eu falei, parece que está tendo culto lá, ó. Olha. Então a sua esposa não está mais aqui, né? Não. 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 Certo. Não. É... Deixa eu te falar. Acho que é Narciso, né? O barulho aqui está meio alto, galera. É... É... Você... É... Foi o seu filho que fez isso com vocês? Ele tirou a vida de vocês três? Confirma aqui para mim? Isso. Me traiu. Me traiu, ó. Eu sinto muito, tá, meu irmão? Eu sinto muito, tá? De todo o meu coração. Um filho fazer isso com a própria família, é... Eu sinto muito, tá? Mas não estou aqui para julgar ele. Só estou aqui para tentar ajudar. Porque eu fiquei sabendo que anda acontecendo umas coisas paranormais aqui. E algumas pessoas me relatou que já viu um homem de branca ali. Esse homem de branca é você que passou ali, Narciso? Sim. Sim. Era eu. Certo. E você pode me falar... Você sabe onde que está o seu filho que fez isso com você? Ele está vivo ainda? Está preso? Não sei falar. Tá bom, meu irmão. Tá bom. O que você souber responder, você responda aqui para mim, tá? Para ajudar no meu trabalho. Eu também fiquei sabendo que ele fugiu, né? Ele fugiu? Fugiu sim. Nossa, não sei se está dando para escutar, galera. Fugiu sim. Falou nítido. Foi. Certo. E você se lembra de como foi esse ocorrido? Parece que vocês estavam aqui. E ele tirou a vida de vocês aqui. Foi isso? Sim. Não foi. Isso foi. Nítido. Isso. Você se lembra como foi? Não. Não. Ah, isso. Você se lembra como... Um tiro. Um tiro. Um tiro, ó. Falou bem baixinho. Um tiro. Tiro. Tiro foi. Certo. Então ele atirou contra vocês. Foi isso, meu irmão? Galera, tá meio baixo o Spirit Box aqui. Foi isso. Foi isso. Certo. Beleza. É... Então você me disse que sua esposa não se encontra mais aqui, né? Então ela encontrou o caminho dela. Foi sim. Meu, não sei por que que tá baixo isso aqui. Isso aqui. Deixa eu te perguntar, meu irmão. Por que que você fica aqui ainda? Você pode me responder? Você está apegado aqui ainda? Sim. 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 Apegado. Sim. Entendi. Então sua esposa... Seguiu o caminho dela já e você está apegado aqui à sua chácara. Ah, né? Mas, ó. Aqui não é seu lugar, não. Seu lugar não é aqui mais. Vamos ver. Vamos descansar. Você sente saudade de alguém? Você não viu mais sua esposa? Não vi. Não vi. Não vi. Vamos. É... Meu irmão. Vamos fazer assim? Vamos sair daqui? Vamos seguir o seu caminho da luz? Sim. Isso aqui não te pertence mais? Sim. Tem alguma coisa que te prende aqui também? Algum obsessor? Algum demônio? Não. Tem. Ô, louco, velho. Alguma coisa que tocou em mim aqui, ó. Foi ele. Olha aqui. Olha aqui. Ó, o K2. O K2 estava disparando, ó. Alguma coisa que tocou em mim aqui, ó. O que que tocou em mim aqui? Isso. Você é louco, velho. Eu senti. Demônio. Demônio. Tem obsessores aqui, galera, ó. Meu irmão, vamos fazer assim? Se o seu filho estiver aqui também, é que tá... Demônio. É que tá meio ruim pra entender a comunicação. Tá um barulho aqui. Mas nada vai me atrapalhar, não. Eu tô com a vela aqui, ó. Vamos sair daqui? Vamos encontrar o seu caminho da luz? Eu posso fazer uma oração pra você aqui? Pode. Oração. Então tá, Narciso. Eu vou fazer uma oração e deixar pra você aqui. Eu tô sentindo que você está perdido aqui, meu irmão. E aí? Missa. Falou Missa. Falou Missa. Eu preciso. Falou Missa aqui, ó. Não sei se tá dando pra entender. Então... Então... Missa. Falou Missa de novo, ó. Ó. Então eu vou deixar uma oração pra você aqui, tá, meu irmão? E vou acender essa vela e fazer uma oração por toda a sua família, tá bom? Aqui. Oração. Tá bom. Galera, eu vou desligar o Spirit Box aqui, ó. Galera, tá bem... Tava bem difícil de entender, mas eu entendi algumas coisas. Alguma coisa eu tô comendo aqui, ó. Eu vou ver na edição depois. Deixa eu... Eu vou ver na edição depois, tá? Mas, ó. A empresa ali parece que tá trabalhando e tá tarde já. Eu não tô entendendo. Vocês devem estar fazendo hora extra. Aí tá um barulho aqui, ó. Mas, ó. Deu pra entender algumas coisas. Eu senti uma presença aqui muito forte, mas parece que ele está perdido. Eu vou deixar uma vela ali, fazer uma oração, tá? E... Troca dois. E vou pra casa. Beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera, ó lá. Fiz a oração, tá? Fiz a oração e... E pra família dele inteira, tá? É... Eu senti que parece que ele... Que ele tava perdido aqui, ó. Parece que esse homem tá perdido aqui. Falou que tava pegado aqui, né? Mas parece que no Spirit Box falou que queria sair também. Deu pra eu entender algumas coisas no Spirit Box. É que tá um barulho ali, né? Mas não atrapalhou, não. Tá? Fiz a oração aqui, galera. Eu escutei um barulho bem estranho. Eu tava terminando a oração. De uns passos aqui, ó. Mas é isso aí, ó. Eu espero que eu tenha ajudado esse homem. Tá? Ele e toda a família dele. Beleza, família? Deixa o like aí pra ajudar o canal. Comentem também o que é que vocês acham disso aqui, né? O comentário de vocês é importante. E até o próximo vídeo. Tamo junto, hein? Tu não terás medo do terror da noite. Nem da seta que voa de dia. Nem da peste que anda na escuridão. Nem da destruição que assola ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado. Dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido. Apenas com os teus olhos contemplarás. E verás a recompensa dos ímpios. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá e debaixo das asas dele tu encontrarás refúgio. Não haverá nenhum mal diante de ti. E nenhuma praga virá de noite te assolar. Mas tu não serás atingido. Não há pede antes de cuidar. Mas tu não serás atingido. É aquele que se tornau? Obrigado.